E esse é o Beauty Chique, a gente tem sempre que dar aquela paradinha pra se cuidar, não é verdade? E aqui no Beauty Chique é muito fácil, você pode vir segunda-feira a partir das 2 horas da tarde ou de terça a sábado, das 11 até as 8 da noite, não é isso, Darcy? E tem promoção, de segunda a quinta, mão e pé custa quanto? 15 reais. Só 15 reais. E olha, pra manter os cabelos saudáveis, sempre brilhantes, você precisa fazer hidratação. Hidratação nacional custa quanto? Hidratação 10 reais. 10 reais hidratação de cabelo nacional, é isso mesmo? E seu cabelo fica macio, tem que se cuidar, telefone? 69 67 4551. Beauty Chique.